O que você espera de uma comédia com o Ben Stiller, Matthew Broderick e Eddie Murphy? Aliás, de qualquer comédia. O mínimo que eu espero é dar risada, claro. Mas o que mais decepciona nesse filme é o elenco, que não faz diferença nenhuma. Porque se fosse a mesma história com outros atores, talvez a decepção não fosse tão grande. O foda é que são três ótimos atores de comédia e só a presença deles já cria uma expectativa de dar pelo menos uma meia dúzia de gargalhada. Aí tu pensa, porra, os três juntos vai ser uma puta comédia cabulosa. Mas não, é bem normal. Ok, calma aí, vamos botar os pingos nos is. Como filme de assalto, ele até é bacaninha, vale assistir. Ainda que com um elenco desses, você fica esperando muito mais situações engraçadas que acabam não aparecendo. Então se você ignorar a escalação do elenco e assistir um filme de roubo, você vai conseguir se divertir, sim. A ideia original foi criada por Ed Murphy, que pretendia fazer um tipo de um Onze Homens e um Segredo versão Black, com Chris Rock, Chris Tucker, entre outros. Mas não deu certo, mesmo porque Ed Murphy há anos tem se comportado como uma estrela insuportável nos bastidores de Hollywood, fazendo várias inimizades. Se liga só nessa, Universal queria rodar uma cena final extra, tipo essas pós-crédito, com Ben Stiller e ele. Aí o bonzão do Murphy falou que só voltaria a filmar se pagasse um caixa extra de meio milhão de dólares. É claro que Universal não topou, né? O bilionário da história foi declaradamente inspirado no Bernard Madoff, um figurão de Wall Street, responsável por uma das maiores fraudes financeiras de todos os tempos. No filme, esse ricaço dá um golpe, tipo pirâmide, nos funcionários do prédio dele, que se juntam para roubá-lo de volta. Bem em sessão da tarde, dava para ser mais engraçado. Bem mais engraçado. Música Música